Angélica Silveira hoje aqui com a gente para nos ensinar a fazer uma caneca capivara apaixonada. Bem-vinda, querida. Bem-vindo. Eu quero entender essa história de capivara, porque tem gente aqui no estúdio que já quer fazer. Capivara é tendência, né? O pessoal está amando cada detalhe, né? Cada história que falam das capivaras são muito legais. E a ideia é essa, né? Mostrar que as coisas não vão ser fáceis, mas que vai dar tudo certo com muito amor, né? O amor supera tudo. Supera. É uma tendência, então, as capivarinhas, por isso que a Angélica até trouxe essa sugestão, que é uma caneca em formato com material de EVA, justamente para dentro você colocar doces... Doce, chocolate, no caso, de repente um biscoito, algum recadinho, algum presente ali dentro, né? E é divertido, é decorativo, né? Fica fofo. A gente gosta de coisa fofa. Com certeza. Vamos começar, então, Jécia? Aqui eu vou pegar EVA de 5 milímetros e EVA de 2 milímetros, tá? Eu escolho aqui um glitter para dar a aparência mais fofa também, né? Ficar bonito, diferenciado. Então, eu vou colar um outro aqui. Eu até coloquei um tamanho maior no do glitter para a gente recortar. Mas aqui as medidas vão estar certinho para vocês no molde. E vocês podem estar fazendo igualzinho ou aumentar o molde ou diminuir. Tá? Ó, com a instantânea número 2, que é de média viscosidade, a gente consegue colar direitinho. Ótimo. E aqui, como sobrou, eu vou vir com a régua e com o estilete e vou tirar o excesso. Porque a nossa caneca tem que ficar bem retinha, bem bonitinha. Ou o máximo possível, né? Que a gente sabe que a primeira vez a gente... Mas depois que faz umas duas, três, já fica chique. E dá para acompanhar as cestas de café da manhã, as caixas de bombom, né? Tem muita coisa que a gente pode usar para acrescentar no presente. Com o estilete e a régua, é rapidinho, você consegue aí o resultado. Coloca numa bancada. Eu devia ter pego. Estou riscando tudo aqui. Fui mais delicada agora. Pronto. Aí. Então, nós já temos o corpo da caneca. Certo. E aqui é um círculo que a gente vai usar como referência para a gente conseguir o redondo certo, ó. Tá vendo? Porque senão a gente cola aqui e depois fica tudo torto. E a gente quer redondinho. Tá. Aí a gente vai usar a T6000 para isso. Porque ela é uma cola de contato e é mais fácil para colar, né? Principalmente que ela cola nela mesma. Então, a gente vai passar na beiradinha aqui. Aplica espalhando bem. E a gente vai passar aqui no círculo. Tem que passar nas duas partes, né? Sim. Ela tem que colar uma na outra, né? A cola na outra. Lembrando que a gente pode deixar ela... É dar o tempo de mordência dela, né? A hora que ela fica mastigando. A gente põe o dedo, ela dá uma mordência assim, você já pode colar. Porque ela tem esse tempinho. E aplica devagarzinho. Com jeito, né? Com cuidado, na casa da gente. A gente faz bem delicado. E aí, viu? Se a cola já estiver mordendo, a gente pode encaixar o círculo aqui, né? E a gente só vai dando a volta. Ainda não tá. É, ainda não tá. Mas, ó, tá vendo que ela tá saindo os fiozinhos? É isso que é o que a gente vai vendo. Esse é o tempo da mordência. E aí, vai encaixando e segurando. A hora que chega aqui, a gente vai precisar de cola também. Então, esse tempo é legal. Vamos lá com a cola. Por que você usou esse tipo de cola e não uma instantânea, por exemplo? Porque a instantânea, ela acaba ressecando daí, nessa parte. Então, se eu colar muito, de qualquer jeito, vai ressecar e não vai colar. Vai dar uma trincadinha. E aí, eu vou ter que vir com a quente ou com essa novamente, pra ela ter essa colagem. Certo. E com a T6000, não. Com a T6000, você passa, aguarda ela secar e coloca. A cola de contato... A vacina é mais resistente, né? Sim. A cola de contato, aquela de sapateiro, né? Também é legal. Só que daí, ela deixaria um pouco amareladinho a peça nesse momento. Então, se eu não quero usar uma lixa pra tá arrumando depois, essa que é transparente é perfeita. Certo. Né? Então, ó. Como a gente já esperou o tempo, olha a diferença. É. Daí, já não tá mais mordendo. E você pode ir beliscando e ela ficando, ó. E... Claro, as duas mãos aqui ajudam. E aí, a gente vem fechando. Segura. E aí, você vai esperar, né? Claro. Mas assim, o básico é isso aqui. Que daí, já vai ser o círculo. Vamos dar o tempinho dela secar e aí, a gente aperta de novo. Só mais um pouquinho. Enquanto isso, a gente pode... Só aí, você já pode fazer, com esse formato, um porta-lápis. Porta-lápis, porta-trecos, pode fazer centros de mesa, né? Colocando coisas dentro. Pode fazer um cachepô. Né? Tem muita coisa. Então, aqui, a gente vai aguardar o tempo e vai apertar, porque ela é de contato. Enquanto tá esperando, a gente faz a alça, né? Certo. Porque a alça aqui, a gente tem o retângulo, né? Pra gente encaixar. Também com a instantânea, porque aqui, eu vou colar reto. Coloca aqui e estica centralizando. Olha lá. Fiz isso, tá prontinho. Posso vir com a cola de contato, posso vir com a cola quente ou com a instantânea agora, pra colocar a alça no lugar. Vou apertar aqui mais um pouquinho. Olha o toque da prof. Pra deixar bem redondo, né? É. E aí, a gente encaixa, né? Eu posso encaixar... Opa, fiquei errado. Eu posso encaixar ajeitando no lado que eu quiser e vir direto. Opa. Vamos segurar. Até 6 mil aqui também daria muito certo, porque o glitter, ele tem um pozinho que, às vezes, atrapalha a colagem da instantânea. Então, tem que ter a paciência. Segurar um pouquinho, né? Segurar. Às vezes, a gente acha que vai colar por ser instantânea, imediatamente, mas tem esse trabalhinho. Aí, a gente encaixa. Pode ser mais estreito, pode ser mais largo um pouquinho, né? Eu separei uma fitinha de coração pra colocar. É claro que isso tudo é opcional, né? Você pode não querer colocar. Mas, olha lá. Já deu formato. Já tá dando formato, olha lá. Mais um pouquinho e vai. Mas não pode ficar apertando, dona Eixo. Vai enrolar você. Dá nela! Quer que eu fique segurando? Você quer segurar? Vou segurar quando você vai fazendo a capivarinha. Isso. Senão, o que a gente pode fazer? Conseguiu? Senão, a gente põe até 6 mil. Não, eu vou segurando aqui. Você acha que dá tempo de colocar uma fitinha de coração? Você quer colocar agora? Só se você quiser. Você que sabe. Vamos fazer a capivara. Vamos fazer a capivara. Gente, olha. Eu fiz aqui uma amostrinha pra mostrar. Que aqui, a gente vai fazer a carinha dela. Mas é fazer uma carinha simples, né? A gente pode sombrear. A gente pode decorar. Né? É... Deixa eu pegar aqui o pincel chanfradinho. Pra gente fazer. Olha lá. Não tá prendendo, não. Vamos pôr até 6 mil. Pera aí. Até 6 mil dá jeito. É? É. Tá bom. Vai lá. Vamos lá. Olha lá. Eu dando trabalho pro Rogério ao vivo. Ah, que isso. Olha lá. Ah, tem que passar aqui também. É. Olha lá. Eu acho que é por conta do glitter mesmo. É, o glitter. Tá pronto. E aqui também. Passa aqui. E agora sim, gente. Lógico, tem que ter o tempo de novo. Mas daí, a gente põe. Isso. Ajuda aí. Vamos ver. Vamos colar na marra. Dá tempo, gente. Esse TVA aqui. Não, mas vai colar. É só... É só o tempo mesmo. Aqui, a gente vai pegar um pincel chanfrado. E vai sombrear a capivara, gente. Aqui, o pincel é chanfrado. Mas você pode usar o que você tiver. Tá indo? É importante dar o tempo da secagem da cola, né? Sim. Normalmente, é uns cinco minutinhos. A gente que acelera, né? Acelera com soprador. Acelera com secador de cabelos. Né? Não tá indo? Peraí. Deixa aí. Vamos lá. Olha só, gente. Dá nela. A preocupação é o tempo mesmo, né? Será que a instantânea vai dar? Você raspar foi? Agora foi. Precisava de um talento. Ah! Eu acho que você tinha que raspar um pouco o glitter, não. Então, se eu colocasse só a T6000, é que como não tava colando aqui e eu tinha que segurar, eu achei que a instantânea pode ser que me salve. Aham. Né? Mas vamos deixar pra lá essa alça, então. Vamos, né? Ela tá rebelde. Ela tá rebelde. Ela tá rebelde. Ela tá rebelde. É porque eu tô aqui. Ah, é só porque eu tô aqui. Pronto, foi. Deixa assim quietinho que daqui a pouco a gente dá uma apertadinha. Não vou nem encostar. Olha lá. Gente, fica bom, viu, gente? É que agora ao vivo tá dando esse... Mas ele fica bom, ele acerta. Né? Até o fim a gente consegue. Aqui eu tô misturando a tinta rosa pra fazer uma bochecha na nossa capivara. Olha lá. Deixa eu ver aqui como é que tá o tempo. Apavorado. A minha capivara aqui vai ter um olhinho mais marronzinho agora. Mas pode ser preto, pode ser a cor que vocês acharem que vai ficar bem bonito. Tá dando pra ver? Tá. Olha lá. Né? Aqui, o rosinha também. A gente consegue fazer uma boquinha. Mas pode ser preto, pode ser marrom. Olha lá. Cadê o branquinho e o marronzinho? Ainda bem que eu fiz outro igual, né? Pra dar uma diferença e mostrar as possibilidades. Aí. Agora, nós vamos vir com o pinta-bolinhas. E fazer um pinguinho no branco aqui. Posso fazer o coraçãozinho aqui de lado. Posso colocar os risquinhos também da capivara na parte de baixo. Aqui não é necessário porque a gente vai pôr um coração, né? Aí a gente pode pôr um coração pequeno como esse ou pode pôr um grandão. Né? E aí a gente vem. O preto não sei onde tá, por isso que eu tô usando o marrom. Mas é só ajeitar aqui, ó. Que vai dar bem certo. Com a instantânea, a gente fecha. E escreve. Ou te amo. Ou... Coloca o nome, né? Da pessoa. Personalizar. Coloca, sei lá, o que a gente pode escrever. Pode colocar... I love you, amo você, com carinho. Né? Tipo, vem com... Amor. Porque aqui a gente tudo é apaixonado. É isso aí. Com amor no coração, tudo dá certo. Exatamente. Né? E depois que a gente já fez isso, né? Vamos lá de novo. Ai, que medo de soltar. É, olha lá, vamos pegar de novo. Ah, agora colou, gente. Ah, agora colou. Agora sim. Quanto tempo deu? Cinco minutinhos? Eu acho que por isso. Né? É. Por volta disso. É isso mesmo. Aí colou. O que a gente vai fazer? A gente pode colocar os aviamentos, se tiver tempo, ou a gente pode vir só colando a nossa capivara. Aqui a capivara, eu vou pegar a que tá bonitinha, que tem o pretinho, e a gente pode vir fazendo a colagem do fundo dela. Gente, eu fiz a mesma coisa nessa. A diferença é que eu usei o preto. O preto chama muito mais atenção do que o marronzinho, nesse caso, tá? Passou a instantânea, encaixa, né? No que tá seco, graças a Deus que eu trouxe um seco. E aí a gente corta em volta. No molde, eu fiz já o corte para as pessoas só recortar e acompanhar o molde, tá? E aí a gente vem, vai passando em volta, olha só. E tem que ter um pouco de jeito aqui, né? Esperar o tempo da cola, que não adianta a gente brigar com ela. Vocês viram o que aconteceu? Tem que ter o tempo. Brigar com cola não dá. Tem que só aceitar. E aí vem com a instantânea, ou com a T6000, ou com uma cola quente. E cola ali. E cola aqui, tá? E aí segura. Agora segura. Olha lá, ele mostra aqui. Sabe que eu gostei também, para a gente mostrar ali nas peças prontas, uma caixa que você fez, que também acredito que seja uma técnica parecida com a que você ensinou para fazer essa caneca, que fica uma sugestão para você fazer de EVA, uma caixa para você encher de bombons de chocolate. Sim, com certeza. Aqui consegui. Pode fazer também ponteiras de lápis, como a gente está vendo aí. Estamos passando os contatos da Angélica para todo mundo seguir e acompanhar. E o mais importante, fazer para presentear alguém muito especial no Dia dos Namorados, que é já semana que vem. Obrigado, querida. Obrigada. Bom fim de semana. Amém. Boa viagem de volta, tá? Obrigadão.